Moro sozinho na beira do rio Tenho uma casinha no meio do nada Aqui tem onde tudo a mim falta muito Me falta amor da mulher amada Me falta amor da mulher amada É tardezinha lá longe tu veja No temporal então vai chover Vejo de longe o ronco do trovão Tu vento forte tu sente você Tu vento forte tu sente você Eu vim viver com esse vaqueiro Amor primeiro seu coração Mão carajada coração rasgado Luta com gado com a solidão Moro sozinho na beira do rio Tenho uma casinha no meio do nada Aqui tem onde tudo a mim falta muito Me falta amor da mulher amada Falta amor da mulher amada É tardezinha lá longe tu veja No temporal então vai chover Vejo de longe o ronco do trovão E o vento forte tu sente você E o vento forte sente você Eu vim viver com esse vaqueiro Amor primeiro seu coração Mão carajada coração rasgado Tudo da com gado com a solidão Tudo da com gado com a solidão Obrigado.